Música Os avatars são utilizados no SketchUp para nós simbolizarmos pessoas e também para dar um aspecto mais pessoal aos nossos projetos realizados no SketchUp O avatar basicamente é criado a partir de uma fotografia em que nós simplificamos a fotografia vamos buscar cores à fotografia e obtermos uma figura semelhante àquela que está aqui em que sempre que rodamos o nosso cursor nós vemos sempre a pessoa virada para nós vamos ver então como é que nós a partir de uma fotografia podemos criar o nosso próprio avatar em primeiro lugar vamos criar um plano de desenho portanto vamos criar um plano de desenho vertical eu vou selecionar a ferramenta Rectangle esta aqui é que está e vou começar a desenhar um retângulo desde a origem que eu quero que seja definido pelo eixo vermelho e o eixo azul e então para desenhar nessa direção carrego na tecla da esquerda portanto o retângulo aparece-me a verde e eu fico com um retângulo deste aspecto e eu vou fazer um retângulo com 2 metros por 1 portanto eu neste caso vou olhar aqui para o canto inferior direito vou alongar o meu retângulo vejo que a medida mais pequena é a primeira portanto ponho 1,2 portanto 1 metro por 2 que é sensivelmente o tamanho de uma porta onde vamos introduzir então a fotografia e então o próximo passo é o que? é pegar na nossa fotografia e projetá-la nesta figura como uma textura vamos aqui a File Import e vamos selecionar aqui neste canto All Supported Image Type portanto eu tenho que ter uma fotografia então vamos aqui buscar All Supported Image Type e vamos dizer aqui nesta área Use Image as Texture portanto vamos usar a imagem como textura e eu vou usar esta minha fotografia que aqui está vou importar e ele agora pede-me para indicar o local onde eu quero inserir a fotografia e eu vou inseri-la vamos supor desde este ponto clicando ali e vou colocá-la alguns por aqui portanto eu tenho mais 1,78 portanto vamos aumentar, diminuir portanto em função das nossas necessidades ele aparece assim como se fosse um mosaico não tem qualquer tipo de problema e o que é que nós vamos fazer agora? vamos desenhar sobre a fotografia parte a parte por exemplo eu vou começar por esta sapatilha que aqui está vou utilizar a ferramenta Freehand a ferramenta Freehand basta nos indicar um primeiro ponto e depois mantendo o botão esquerdo do rato carregado vou contornando até obter uma área fechada não correu lá muito bem este bocadinho aqui no final vamos aqui apagar isto que aqui está pronto e tenho então este contorno a mesma coisa aqui com Freehand aqui e obtenho aqui o mesmo em relação à sapatilha vamos fazer aqui a parte de trás também até aqui e vou apagar este restinho que aqui ficou aqui a mesma coisa portanto Freehand eu carrego no botão esquerdo e mantenho o botão esquerdo carregado este aspecto é muitíssimo importante porque não é muito vulgar no SketchUp eu creio que já fiz a geneira portanto vamos aqui refazer este desenho é difícil porque as linhas esta fotografia é muito escura e não se consegue ver muito bem as linhas que eu estou a desenhar vamos a outra começar a minha sapatilha daqui e cá está depois eu não vou estar com esta preocupação mas é possível também ajustar melhor em função das nossas necessidades mas também não interessa estar com muito detalhe vamos agora fazer as calças portanto vou fazer ferramenta Freehand e vamos tentar contornar grosso modo as calças até aqui está vamos começar agora daqui cá está vamos fazer agora onde é que vamos começar vamos experimentar aqui a mão não vou estar com muito detalhe a desenhar os dedos vou contornar aqui o relógio há coisas que acabam por ser interessantes reproduzir aqui há alguma coisa que não corra bem e eu acabei por abrir esta figura vamos apagar isto que aqui está e vamos fazer um novo contorno a terminar aqui vocês conseguem verificar que o contorno está fechado quando a expressão da linha muda este braço é um trabalho de paciência de vez em quando convém verificar se as superfícies estão na realidade fechadas se elas são superfícies independentes se não acontece situações como esta portanto eu ainda não fechei aqui nem aqui portanto vou fechar aqui a camisola deste lado vou fechar a camisola também do outro vou fazer este panflete desta vez com linhas para ele ficar em linhas retas vamos agora fazer estes contornos do braço da camisola a gola a mesma coisa aqui aquele bocadinho não corre lá muito bem mas eu vou já corrigir continuamos com as superfícies fechadas vamos agora aqui o contorno do rosto acabar aqui a cara e o cabelo reparem que eu não estou com muita preocupação também para não alongar muito este vídeo acho que exagerei aqui no tamanho do meu cabelo vamos apagar as linhas que estão lá mais e cá está penso eu que não me enganei tenho todas todos os contornos feitos eu posso já pegar na borracha e apagar esta linha aqui em cima portanto e fico só com o recorte apaguei o contorno do retângulo que eu desenhei inicialmente e agora falta-me colorir o espaço no interior retirando a fotografia e então o que é que eu vou fazer eu vou me basear na própria fotografia para obter cores eu vou selecionar a ferramenta bucket fill vou aqui à pipeta e vou buscar o material que neste momento é a fotografia mas eu não quero que seja a fotografia portanto ele aparece-me aqui como material eu vou editá-lo e agora o que é que eu vou fazer eu vou alterar este material várias vezes e criar vários materiais a partir dele portanto a primeira coisa a fazer é criar um novo material portanto vou aqui e clico neste ícone não interessa o nome do material vou só fazer ok e neste material eu não quero usar a fotografia portanto venho aqui a este campo e desativo use texture image quero buscar a cor branca por exemplo desta manga para não colocar uma cor à sorte e então o que é que eu faço vou aqui a este ícone que aqui está que tem um ecrã e uma pipeta e vou buscar aqui alguns uma cor e aplico ali já ficou caso não fique muito satisfeito com o tom dá um tom demasiado de rosa vou aqui buscar um mais branco agora penso que sim e agora se eu vier aqui e buscar outra cor ele vai me alterar a anterior obviamente não é portanto o que eu tenho que fazer é o seguinte tenho que clicar num novo material portanto tenho que criar um novo material faço ok novamente venho com a pipeta escolho o tom que me interessa e aplico nos locais onde me interessa e eventualmente posso afinar tornando-me mais escuro ou mais claro ou até mudando a cor aqui a algures e vou fazendo este tipo de ajustes portanto crio um novo material faço ok pipeta venho aqui ao braço e obtenho a cor do braço portanto a minha cor de pele mais ou menos novo material ok ferramenta da pipeta seleciono aqui e aplico o material vou também usar o material do cabelo por exemplo aqui no relógio vou selecionar outro material não interessa o nome vou buscar aqui a cor das minhas calças e aplico-a vou criar um novo material seleciono a pipeta e vou buscar a cor das minhas sapatilhas aplico aqui e aqui um novo material ok pipeta seleciono as minhas sapatilhas está quase a terminar e agora um novo material para por exemplo o relógio vou buscar aqui uma cor mais clara e vamos criar um novo material com a pipeta buscar a cor deste panflete e cá está tenho agora aqui o avatar desenhado reparem do outro lado não tenho materiais mas também não vai ser necessário o que eu vou fazer vou colocá-lo tanto quanto possível na cota z igual a zero portanto faço triple click em tudo seleciono a ferramenta move seleciono um ponto aqui o mais baixo possível e coloco na origem cá está e agora vou centrar na origem portanto ou seja vou pegar aqui num ponto aqui algures e vou mover para a esquerda e atenção vou carregar na tecla da direita do meu cursor das minhas teclas de cursor para ir buscar o eixo vermelho para só conseguir mover neste sentido e o segundo ponto vai ser a origem finalmente vou transformar isto numa componente faço triple click em todo o desenho botão direito do rato make component seleciono make component e agora atribuo o nome ao meu avatar e uma opção importantíssima que é esta aqui que diz always face camera lembra-se quando começamos a desenhar o retângulo eu disse que o retângulo tinha que ser portanto definido pelo eixo vermelho e o eixo azul portanto é por causa desta definição que assim tem que ser portanto faço always face camera faço create ele diz que já existe este bloco eu digo que sim que quero substituir e agora cá está se eu rodar a minha vista reparem que ele mantém-se sempre de frente para a vista de onde eu estou a olhar portanto se eu vier agora aqui às componentes o meu avatar aqui está portanto eu posso introduzir quando se eu quiser se assim o desejar e aí o Legenda Adriana Zanotto